Ok, parece que estamos prontos para a nossa próxima runa, o Mega Man 9 está fechando o Black Tastic! E por falar nisso, o Mega Man 9 está pronto para começar com o runner The Black Tastic! Vocês podem ver The Black Tastic ali na frente da webcam. Atrás dele eu vejo a Proto Magical Girl. E acho que aquele é o Voolad. A Slurping Ninja, desculpa. Esse jogo é meu nome. E o Slurpee e Proto Magical Girl. Então, a primeira coisa, a diferença é a rota. Na rota do Proto Man você começa pelo Tornado Man, porque você já tem o Jet e o Coil desde o começo. Pronto? Pronto! 3, 5, 4, 3, 6... A luta do Tornado Man é basicamente a mais rápida do... A segunda mais rápida no Buster, só perde para a Splash Woman. Só que com o Proto Man você tem uma rota com a Space Woman não, então é melhor fazer o Proto Man first Pois é, porque ter os adaptadores da mola e de voar aceleram muito essa fase E como a boss fight não é muito lenta e a arma também é muito útil Sim, Tornado ou Blow é uma arma muito útil ao longo da run, principalmente com o Proto Man E o Proto Man faz a ordem de fraqueza básica, ele começa pelo Tornado e vai matando os bosses pela fraqueza Proto Magical Girl é mencionando todas as diferenças que o Proto Man tem com relação ao Mega Man Tem o slide, o dobro de dano e também uma coisa que eu não mencionei e que é verdade, o Proto Man tem mais knockback Sim, ele tem o dobro Sim, ele também é o dobro O dobro de dano e o dobro de knockback E ele também consegue machar menos tiros na tela Ele vai tirar 3 balões na tela e o Proto Man tem no máximo 12 balões Mas quando ele tá com um adaptor ele pode usar 3 também É, tem isso Só que ele não pode carregar, quando ele tá normal ele pode carregar Eles mencionando o tema desse level né, das chuvas caindo e como ele tem que ficar no chão o mais possível No chão enquanto o vento tá contra ele e pulando o mais rápido possível quando ele está a favor dele Exato, é uma mecânica muito boa dessa fase Tornado Man pode ser um babaca Tipo, ele pode ser legal e ficar atirando um tornado no chão e ele pode subir E ser um babaca Não, mas ele tá sendo legal Ele foi um pouquinho... Tornado Man! Tornado Man! Tornado Man! Tornado Man! O Mega Man 6 que a gente acabou de ver É... Eu acho que tem bem mais na verdade É uma mudança bem significativa Sim, em relação ao 6 ele tem bem mais RNG Mas... A RNG do Mega Man 9 não é tão heavy Ela tem sim uma quantidade considerável de RNG Mas no geral ela não é tão pesada O pesado mesmo é o Cassino Que é o fã gerado final Aquele é pesado Mas no geral ele é um jogo aceitável Eu considero o 10 um pouco pior em questão de RNG O 7 também Ah! Nossa! O slide não saiu O slide é normal Ele tentou dar um slide E pular no inimigo Ele é... Normal, né? Você vai apertar o slide Você não aperta pra baixo e pula Quem joga slide Mega sabe Pelo menos quem é ruim igual eu e slide Mega sabe É interessante como esses jogos de Mega Man tem essas coisas No clássico você aperta pra baixo E você tenta pular o pulo pra dar o slide Mas você acaba soltando baixo e você só cai na buraco Já no Mega Man X e no Mega Man Zero também se não me engano Há pelo menos algumas... As iterações, mas as primeiras iterações O... O negócio é que você aperta duas vezes pra frente e dá dash, né? E isso o pessoal não... Ah, o Double Tap Dash, parado Não é isso, ninguém que goste disso daí, hein? Nossa, ninguém merece Double Tap Dash Mas enfim... É... É interessante o nome do Protoman é porque Enquanto o Mega precisa usar as armas e estratégias pra... Parar... De certa forma, parar as coisas e passar mais rápido O Protoman ele utiliza do Double Knockback que ele tem Com dano E o Slide Então ele... Por exemplo, essa fase O Mega Man teria que parar tudo com um Crit Shot Mas o Protoman consegue passar tudo na base do Slide super de boa E o que ele não consegue passar no Slide, ele leva um Hit E é empurrado pra casa do... É... É... Geralmente teria uma stretch... Quer falar, Cassio? Pode falar Não, pode dizer Não É que teria uma stretch no Dragão pra você matar ele mais rápido com o Tornado E você só usaria dois Tornado no... No Magma E mataria o resto com o Buster Seria tão rápido quanto, ou até mais rápido do que o jeito que ele fez Mas ele acabou... Fazendo o Dragão só com o Buster e... Um pouco mais seguro Imagina Sim O Magma Man ele... É perigoso Ele dá bastante dano e ele ataca rápido Então... É mais seguro da só o Tornado É... Mas com o Tornado... Nem tanto Porque você meio que... Cancela o poder dele, né? E... Você tem o Slide pra desviar Aliás... Shoutout pro Solveldo também Mas vai ver... Ele tava apostando na... Na chance ínfima que tem de dar um Double Hit Porque essa arma pode dar um Double Hit as vezes Era isso que eu ia comentar Porque... Se for pra apostar no Double Hit Compensa mais... E só com dois É mesmo, né? É mesmo, né? É... É o que eu... Por exemplo... Quando eu jogo é o que eu tento fazer Mas... Provavelmente alguma stretch que eu não sei Porque eu não manjo dessa run É... Enfim Aqui é a fase do... Hornet Man A primeira parte é bem... É... É... Straight forward, né? Você vai... Você passa reto e depois você precisa... Nice! Melhor RNG, velho! Então... A florzinha, ela aparece aleatório Em uma daquelas plataformas ali Se ela crescer lá embaixo Do lado direito É horrível Naquele canto que ela apareceu É muito bom Sim, é a melhor RNG ali Assim... Ele tomou um damage boost interessante Nessa tela Nunca tinha visto isso Antes Não apareceu devagar Sim, não Com certeza foi mais rápido Do que indo por cima É... 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 É só fazer isso É só fazer bem curta mesmo Ainda mais agora com aquele damage boost E com a RNG Agora de RNG, né? E a fight do Hornet Man é super simples Tipo... É... As lutas do Mega Man 9 Remetem muito As lutas do Mega Man 1 e 2 3 É... Os bosses morrem muito rápido Poupa 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 Eu adoro o Mega Man 9 por isso, velho Você... Você explode o boss Tá, tá, tá Acabou É... É uma sequencia muito rápida Você... Papapap 3 shots Easy Agora ele pegou uma B Drill O... Xalato pro Geekle É... Forma gerada Hornet Chaser Uma arma... Que... Ou você ama ou você odeia O... 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 E agora ele vai pro Splash Loma A fase de água É... É... Sim Que eu não posso cantar a verdadeira versão Porque é PG-13 Vai deixar notas pro Geekle É... 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 Eu vou... Eu vou... Eu vou precisar de uma... De um toque nessa versão depois, ok? Pois é... 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 Como a gente tava... Como eu falei mais cedo, né? O... O Proto Man... Acaba tendo uma rota de fraqueza Porque ele pode fazer essas fases em que você precisa do Jet Logo no começo Porque o Mega Man só consegue o Jet depois da quinta fase E o Proto Man já começa com ela Então... Por exemplo, aquele já pode fazer o Bubble Skip Que é essa sessão de bolhas Ao invés... Que é basicamente um autoscroller Ao invés de você ficar esperando todas as bolhas As bolhas grandes Que você só pode subir nelas Você usa o Jet Vai subindo pelas bolhas pequenas E antes de elas estourarem você pula Isso... E isso é uma coisa que... Tipo... Tem outro Mega Man, né? O Mega Man 5 Mas tem algo bem parecido Algo bem similar É... É... É basicamente a mesma tela Só que as mecânicas do jogo são diferentes Sim... E nessa tem água Tipo... Ou seja, é mais fácil Nessa é relativamente mais fácil Tem uma bolha grande para a outra Porque nessa você pode pular de uma bolha grande para a outra A do Mega Man 5 não Você precisa passar pelas bolhas pequenas Mas... Muito, muito, muito... Tipo... 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 A do Mega Man 5 é mais curta também, né? É só... Um... 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 A luta do Splash Wama é totalmente scriptada, desculpa te interromper, Cassio. É, e com isso você pega... Se não o melhor poder desse jogo, que é... Laser Trident. E com o Proton Man não é tão boa assim, mas com o Mega é muito boa. É um arma muito forte, só que tem poucos usos por causa do menu, em geral. Porque não tem Quick Weapon Swap nesse jogo, infelizmente. Esse jogo com Quick Weapon Swap ia ser um speed game perfeito, velho. Black Static falando que ele vai estar usando bastante o Magma Bazooka, devido ao TPS que ele dá. Porque o Magma Bazooka você pode carregar e você explode os eleitores do Magma Bazooka. Aí você dá um carregado. Exato. Com três tiros mais fortes. E... E esse seria a primeira fase do Mega Man, da versão do Mega Man, certo? Exato. Porque é das fases que você começa... É... É... É a luta... Das fases que você pode fazer sem o Jet, que é a luta mais rápida no Buster. E... E... O Concrete também... As armas basicamente não interferem. Sim. E o Concrete Shot é uma arma extremamente útil na run. Pois é. É uma arma super... É uma arma super... Na... Na stage, tipo... Porque como o Mega Man ele anda bem mais devagar, você não perde tempo não matando os elefantes com a arma do fogo, certo? Aham. Porque não dá tempo de você... Tipo, dá tempo de você marchar enquanto anda. Você só espera um pouquinho, dependendo da sua velocidade. E... É... É... Mesmo assim eu acredito que seria mais rápido usar o Magma, mas... Não seria tão mais rápido assim, né? Mas aí eu acho que já não vale a pena ir no Magma antes de... É, exato. Então, porque você usa bastante com o Crit Shot lá. É... Se for o Cássio... O Mashing do Cássio, por exemplo... Com certeza é mais rápido no Buster. Mas... Se for o meu... Se for o meu... Não consigo matar os elefantes sem parar. Você só me chamou Bobby Boxx. É... Com muita raiva. Essa é uma das fases mais divertidas, tanto de Protomei quanto de Mega Man, pra mim. E a música é muito legal, né? E essa fase é muito legal de executar, cara. É... O Protomei você vai usar... Você vai usar o Tornado Blow aqui, tipo, pra subir todos os inimigos. Só pegar o Bunch do Pulo. Pra não ficar parando, não precisar ficar tomando damage boost. Uh, nice. Ele... Eu acho que a estratégia que ele fez foi um pouco mais lenta, mas assim... Aquele pulo foi bem swag. Só foi... O que importa é que... É... Todo mundo acha legal. É... O swag. E ele salvou um Tornado Blow pra pegar esse impulso aí. Sem precisar ficar... Balançando a... O Coiso aí pra... Pegar impulso. Ele só subiu. Ah... A pior RNG, né? Do lado de RNG. Sim. A pior das piores, velho. Sim. A pior das piores, velho. É... Aquele mini-boss lá... O... Que... A galera... É... De vez em quando chamam de bola de queijo. Ele parece um boadão de queijo. Ele realmente parece muito um boadão de queijo. E o Cheetos, mano. Sei lá. Ele... Ele é bem aleatório. Ele pode aparecer tanto no canto esquerdo quanto no direto. É, ele pode aparecer em qualquer... Daquelas bolas lá em cima. Nossa, ele tá tomando um pouco de dano aí. Ai, meu Deus. Esse Scream foi muito ruim, né? Que medo. Só um detalhe aí. O Big Mama ali, aquela mola gigante, ela arranca... 60% da vida do Protomei. 60% da vida do... Ai... O que? Pera... Acho que ele trocou pra arma errada sem querer. É... Ele tá na fase errada, não? Ih, ele não bateu o Galaxy Man. Ele não foi na fase do Galaxy Man. Ele não foi na fase do Galaxy Man. Ele fez, velho. Ele fez... Ele fez de errado. Ele tá na fase errada. Agora que eu me toquei, velho. É, tipo, eu... A gente tá falando aqui de boa e... É, só jogar a hora a gente reparou. É porque... A única hora que você usa a arma do Galaxy Man... Nessa fase com o Protomei... É na... Na boss fight. De Mega Man ele usaria antes. E eu tava presto a me perguntar aqui mesmo. Ué, mas eu não tinha que estar usando o... É... Não, tipo... Na hora que eu vi ele soltando o Laser Trident, eu fiquei... Que? Aí... Deu um toque, tipo. Ele foi o direto do Concrete Man pra ir. Essa luta no Buster é meio chata. Porque... Ele pula quando você pula. Ok. Mas ele fica sumonando esses Shields. E quando você atira no Shield... É... No Diamante ele voa em você. Então é meio chato. Melhor... Gigi... Ah, na frente do Mexico Girl falando. Novo... Uma rota nova... Novo... Record mundial. Opa. Com certeza. Rota errada é constante. Buster only. Ou isso. Na HA. Na raça! Como o Titan falou. Na raça. Sou na raça. Agora, agora ele pode fazer uma rota nuclear do Mega Man. É... Agora virou... X4 velho. É, agora ele pode escolher o boss que ele quiser pra continuar, já tem a sua carreira. Só tem dois bosses, tipo, só tem dois bosses. Pois é, e ele tem as armas acessórias com os dois. Uhum. Galaxy Vem é outra música muito boa. A personagem inteira desse jogo é maravilhosa. Uh, interessante, cara, esse tornado stretch. Funciona, funciona. Uma transmodulação de 50 dólares pedindo pro runner Blossarch na última luta contra o Wiley. Ele vai pra ele. Então, ele usou um tornado stretch ali pra pegar impulso nas... Não impulso, né, ele pega a subida nas escadas, dá uma ajudinha a subir com esse... Exato, ventinho aumenta seu pulo. Daí é um stretch bem interessante, como eu nunca tinha visto também. A Protomagical Girl falando do... É, daquele aviãozinho que aparece naquele helicoturizinho Que pega você e leva pra você lá pra longe. É, aquilo lá só para quando tiver uma parede, se tiver espinhos na parede você tá meio que perdido. Não. Não. Eles têm rotas pré-definidas, certo? Alguns te levam pra morte e outros não. Esse dali te levaria pra parede de espinhos. O que ele pode fazer. Ah, mas você também consegue pular, né? Você também consegue... É, pois é. Esse daí, em teoria, era pra te matar. Só que você usa ele pra ir mais rápido. Exato. Essa é a melhor coisa que ele pode fazer. Eles têm um limite até onde eles vão, então... Se tiver algum espinho no meio do caminho do limite, então você tá morto. Se não. 2 scoops, 2... Isso não é razão. No começo eles colocam eles em posições inofensivas. Ohhhh! O padrão perfeito! Ohhhh! 2 scoops! É o melhor que você pode pegar. Sim, basicamente essa fight, ele pode dar esse padrão que é o melhor. É, e uma vez pra frente subir, que é o médio, ou só subir. E ficar lá em cima, ele vai jogar o Black Hole Bomb até cair, aí você vai ter que... Aí você vai... Não vai conseguir matar ele, aí ele vai subir de novo e tal. Ou seja, é uma grande perda de tempo. São 6 segundos. O padrão mais comum é que ele vai pra frente e depois sobe. É. Eu discordo. Não, é não. É o que eu mais vejo. O que eu mais vejo é o pior, velho. Ainda bem que não é o Vini que a gente tá fazendo a run, hein gente? Se não, o NG já tava garantido de ser o pior. É, essa fase tem timer global. E com o Protoman, como você tem o Slide, é um pouco mais difícil de lidar com isso do que com o Mega. Porque você pode acabar chegando rápido demais ou lento demais. Então, no caso, ele chegou rápido demais. Você tem que ter um buffer. Era pra estar nesse bloco aqui. Você tem que saber exatamente o que você tem que fazer. Exato. Porque tipo, de Mega Man, contanto que você vá pra frente, você tá indo na velocidade certa. Porque ele tá só andando o tempo todo. Exato. Com o Protoman você tá ainda acelerado. Então, você tem que ir se controlando um pouco. Tem que saber a hora de... Porque se você for rápido demais, aquele bloco ali que tava impedindo o caminho dele acontece. Ah, ele vai pegar o E-Tank, ok. Eu acho que tá safe pro Wily, então. É, ele pegou o E-Tank. Não pode afirmar nada nesse jogo. Ele pegou o E-Tank pro Wily, eu acredito. Porque o Wily pode ser bem perigoso. Não, mas com o Protoman compensa muito pegar esse E-Tank, porque não é tanta perda de tempo graças ao Slide. E ele precisa, tipo, é muito unsafe Wily com o Protoman. Por exemplo, essas bolinhas... É igual a Big Mummy, essas bolinhas de raio, elas tiram 60% de vida. Pois é. Com o Protoman, a segurança faz muito mais parte da rota do que com o Mega Man, porque... O Mega Man você nunca tá em risco de morte, em geral. Tem que dar muito errado pra você morrer de apanhar pros inimigos. Ah, sim, exato, é. Você morre pra espinho, pra buraco, essas coisas. O Protoman morrer de Damage Boost já é um risco bem maior. Nossa, o Protoman... E a Rand do Protoman tem bastante Damage Boost, porque... Sim, você usa eles, mas eles também estão contra você, né? Sim, e se você tá mandando errado, tipo... Você tá ferrado, porque você volta metade do caminho. Você volta o corredor inteiro do Boss, tipo... Mas, como essa transição, como vamos para o stage, mais donações? Agora são as fases do Doctawawi. Mais mil dólares de doação, meu Deus! Por favor... Vamos beber a energia, Resortes. Um Protoman que você vai usar o Will Shield e... Oi, pode falar. Não, é, a doação, ele fala que... É, ele está feliz de ver o Protoman de volta. Tem que... É, Protoman e não Protomagical Girl. Porque tem Protomagical Girl ali comentando também. É, ah, ele vai safe. Hum, ok. É, geralmente o Protoman seria por baixo e dando slide é um pouco mais rápido, mas... É, aquela primeira screen comprou também bem legal, porque você bota o Shield e sai dando slide até... Não poder mais. E é muito legal de executar ele. Não tem que parar. Você ganha bastante tempo. Porque o Geralt Shield é... Um Shield muito quebrado. É, ele é muito poderoso. Ele é provavelmente o melhor Shield de Mega Man clássico. Fica entre ele e o Junk Shield do set. Ali está um exemplo do Concrete Shot congelando o... O Concrete Shot pode concretizar a lava. Eu acho que o Geralt é melhor que o Junk Shield, porque... O Geralt não para, tipo... Enquanto você matar o inimigo, você está com ele. Você ainda pode arremessar, você ainda pode... É... Ele te defende, tipo, é um Shield perfeito. Mas o ponto forte do Junk Shield... No Mega Man 7... É que ele tem um DPS muito alto. Ah, sim. Ele mata muitas coisas. Tipo, você chega do lado do negócio e envolve o escudo. Desaparece. Sim, sim, de fato. Então, tipo... Ele... A força dele não está só em ser o escudo. Aham. Ele está em ser uma arma que dá dano em área. Ele é mais uma arma ofensiva do que defensiva, né? Sim. É, essas bolinhas... É... Mesmo o timing que ele acerta a bolinha, senão... É... Esse eu acredito que é um dos piores bosses do jogo. É... Interessante, por exemplo... Pode falar, Kato. A estratégia é chata. Não tem muita coisa que você possa fazer para melhorar. Sim. Macha bem. Ele deu um pause ali, porque ele tem que ir pisou no Jett. E o Jett é muito importante na próxima fase. Então... É importante isso também, que ele vai lá para cima, porque ele está mais próximo da tela quando ele teleporta. Essa luta é interessante porque você não precisa ser o runner para fazê-la bem. Por exemplo, o RDD jogando casual fez essa luta melhor que eu fazendo speedrun desse jogo há dois anos. Então... Essa luta foi tão bem assim. Foi. Foi melhor que eu, cara. Eu assisti. Talvez o Bobby vai cantar para nós, talvez não. Eu lembro daquela lista. Agora é uma das músicas mais populares desse jogo, e uma das melhores... É... We Are. O Coyle foi lá para baixo. Como o Coyle caiu ali, velho? Nice Coyle, velho. Ele filmou o bagulho dentro da parede e caiu o resto. Wow. Eu não pensei que ele fosse surgir. Eu pensei que ele fosse passar direto. Não, mano. O Mega Man 9 é bom. É Mega Man... É isso, Titan. O Mega Man não perde a paciência, não, velho. Que isso, velho. O Mega Man é, brother. Só o Mega Man americano. O Mega Man 7. Ah, não, mano. No Mega Man 7... Ele tava um pouco estressado ali. Meu, o Mega Man 7, tipo... O Sprite do Mega Man 7... É... Ele tava... Ele tava de feriado. Uh... Ah... Que pena. Acho que ele faltou um hit. Essa é a segunda melhor RNG, tipo... Que ele já tá bem aqui embaixo. Segunda ou até empatado em primeiro. Só que ele errou o hit, porque... Se você atirar muito perto... O Magma Shield... Ele... Ele passa por... Ele passa reto, tipo, o tiro do meio. E você não pode machar, porque você tem que esperar sair da tela. Você sabe... O game design foi atrás... É... Há 10 anos atrás, quando esse jogo foi lançado. Parece uma piada muito assustadora aqui, porque... Com o Protomem não. Com o Protomem ainda. Com o Protomem não por causa do slide, mas com o Mega é terrível, velho. Mas... Essas caixas só quebram com... 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 Com o Trident. E por... Muita conveniência... Essa arma também mata o Boss. É... A fraqueza do Boss. Das três formas. E você usa bastante o Laser Trident nessas fases finais. Uh... Nossa... 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 É... É... Eu não acho que aquele setup é proposital não, mas... Vamos ver o vídeo aqui então. É... Ele não vai tomar damage boost desse bicho, né? Porque o Boss também dá dano pra cacete. E ele muito provavelmente vai apanhar do Boss. Pra... Tentar dar o maior número de intrigas possível. É... Mas eu não preciso apanhar, mas... É... Com certeza apanha. Tipo... É difícil não apanhar. É muito chato aquele esposo. Porque como a concentração tá em acertar nele o mais rápido possível. Você acaba se lascando. É... E tipo... Você já vai apertar o botão pra machar e acaba segurando demais. É... Oh! Nossa! Nice! Perfeito, velho! Nice demais! Foi uma das melhores que eu já vi. Ok. Aquele espinhozinho ali arranca metade... É... 40% da vida, mais ou menos. É uma boa luz ele fez. Ele fez uma boa luz. Ele fez uma boa luz. É muito mais. E ele pegou a RNG... God de RNG aqui na última forma. É... Com o Proto Man é mais difícil ainda. Porque o Proto Man atira mais baixo que o Mega. Então você tem que pular levemente mais alto. E atirar num timing um pouco menor. Porque o Mega ele estica o braço pra frente. Já o Proto Man coloca o braço um pouco pra baixo. Pra atirar. E isso afeta. Na trajetória do tiro. Então... Foi uma luta excelente, velho. Um... Um... Mais. Essa música também é boa. Essa... A 3 horas inteira esse jogo é boa. E essa fazer auto-scroller. É... Infelizmente essa fase aí. Não... Não tem muita coisa. Não tem muito o que se fazer. Você atira e o tiro te empurra. Eu gosto muito dessa mecânica de auto-scroller. Quando eu joguei pra primeira vez eu fiquei uau. Eu atiro e ele empurra. Deus. Muito bom. Mas... PS3. PS3. Mas então... Já que essa fase é auto-scroller... Deixa eu falar o que eu tava falando mais cedo. O Mega Man do Mega Man 7, velho. Você olha pra cara dele. Ele tem cara de quem... Tava no feriado... Ia dormir até mais tarde... E acordou com o vizinho tocando samba no volume mais alto, velho. Olha pra cara do Protomei, velho. O Wilde tava tocando samba no volume mais alto no feriado. De manhã. 9 da manhã. Mas pensa... É uma coisa bem interessante. Quando o auto faz a piadinha do capacete, velho. É até uma coisa bem interessante, porque eu sempre falo... Nossa, todo mundo do Mega Man 7 tá com tanta raiva assim... Não, mano. O Mega Man tá com muita cara de que ele tá bravo, velho. Ele tá muito... Mano, ele tá com muita cara de que ele fala que vai acabar com a cara do Dr. Willy se ele não desligar o som, mano. E é engraçado, porque na versão americana ele faz justamente isso. É, então... Na versão americana ainda colocaram aquele diálogo escroto, né? Oh, die, Willy. I'm more than a robot. I'm more than a robot. Deve ter sido... Eu tenho certeza que o tradutor olhou pra cara do Mega Man. Exatamente. Olhou pra ele em cara do Wilde lá. Pensou. Não. É agora. Ele não falou isso aqui, não. O que ele falou foi... É engraçado que no Mega Man, na versão japonesa, ele não fala nem nada. Sim, ele percebe. Ele percebe. Eu sou realmente o robô. Não, não. O americano tem que... Enfim, essa luta aqui é uma quick kill meio difícil. Tipo, é... Quando você dá pausa, você cancela a arma. Então você pode de novo só machar quando sair. E a ideia desse boss é matar ele em um ciclo, antes dele chegar na outra bola. Oh, quase. Ah, ele perdeu um hit. Ele cancelou muito cedo. Teve um que ele cancelou cedo. É, acontece isso às vezes. Você... Tipo, os iframes são muito poucos porque eu não entendo como funcionam os iframes quando você usa o Black Hole Bomb, mas eles funcionam diferente do normal. Isso... Isso acontece só com o Black Hole Bomb? Aham. É o que? É de cancelar a arma? Não, é de... Não, é de... Os iframes. Sim, velho. Quando você usa o Black Hole Bomb, os iframes funcionam de um jeito diferente. Não, na verdade é esse boss. Eu queria que é esse boss, porque o... O amigão lá, o Girolman, é normal. Mas... Aí a ideia era fazer aquilo e ele errou. É difícil. E você perde 22 segundos quando você errou. E agora ele vai pra última fase. Boss Rush. Boss Rush e... Três fases... Três fases do Dr. Willi. Ai, meu Deus. É agora, velho. Pois é. Oh, meu Deus. Ah, errou. Nossa. É... Com o Mega você tentaria fazer uma manipulação pro Galaxy Man, né? Porque tipo, a manipulação desse jogo e no Mega Man 10 elas funcionam na base do frame que você entra na... Do tempo que você entra no boss. Então se você fazer os mesmos movimentos sempre com o Mega, igual o Cassio falou mais cedo, é... O Mega tá sempre andando pra frente. Você consegue... Pegar um... Um... Uma dica ali, um visual do fundo da tela e... Consegue entrar num taíno certo. Ah, não, velho. Para. Duas... Ah, pra que quando você pode simplesmente ter sorte? Mas foi manipulação, cara. A manipulação nova também aí, ao vivo na SGQ. Tomara só que a sorte dele não se esgote todinha na... Não, cara. Pois é. Ele pegou dois God Flower, dois God... Dois God Galax. Então, Bobby, o Proto Medical Girl falou um pouco antes de entrar na Blast Rush. Ela tava explicando sobre os lasers, né? Que você precisa colocar o Concrete Shot bem certinho pra que o laser não passe. Porque senão eles causam bastante dano. É, bem interessante essa mecânica ali. É, é interessante porque ela aparece apenas nessa fase, no Mega Man. Aham. E na DLC, mas... Quem joga a DLC... É... É, eu nunca ouvi falar da DLC. A DLC é muito boa, né? Eu faço DLC. Ué. É... Então... É... Tem isso e... É... É... Boss Rush, mano. Pessoal, a gente até é sorte agora no Iron. Porque... As Boss Fights não são muito desafiadoras, não. E... E é legal você ver as Boss Fights aqui. Ele matando o Jill Oman como ele deveria ter matado antes. Não é mesmo, né, velho? Primeira vez vocês... Imagina aí como é que se mata o Jill Oman. Mas... Mas é interessante você ver essa... Essa... É... A Boss Rush, porque ela passa tão rapidamente. Acho que é a coisa mais legal da Mega Man 9. É que você termina a Boss Fights e... Já passa pra outra. É uma... Uma série muito rápida. Deventos. Eu não sou muito fã de Boss Rush, mas... Dessa do Mega Man 9, tipo... Eu gosto, mas eu não desgosto. Porque é legal. Você explode os Bosses e vai pro outro. Tipo... Pum, 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 pum... Geralmente isso. As Boss Rushes que eu gosto dos Mega Man clássicos... São... A do 9... A do 3... A do 2... E agora... O Black Taxi... O Black Taxi... Ele vai estar jogando... O Holy Boy... Com o Willy... E ele tá errado bastante. Uuuuuh... A primeira forma... Você tem que acertar os ovos... No queixo do Willy... É... E ele tomou 2, velho... Ele perdeu muita vida... Meu Deus do céu... Isso, isso... Também... Eu me matava, velho... Eu me matava... E... Bobby tem que acertar o Wily... Isso... Agora não vai dar mais... Porque ele já gostou... Agora é tarde... Ele já tá quase matando... O problema... Ai meu Deus... E agora é a parte mais... Aleatória... Isso... Spama mesmo... Tomara que acabe... Esse... E a campanha... Ai meu Deus... Se ele pegar... Se ele pegar... NG boa... NG ruim... Oooo... Esse boys... Ele pode aparecer... Basicamente... Onde ele quiser... Na tela... E a arma... Vocês tão ouvindo o alcance dessa arma aí... É... Delícia... E ele pode dar só os dentes também... Tá quase lá... E... Oooo... Ele pegou uma NG... Muito boa, cara... GG, nice... 32 minutos e 50... 50 segundos... Nice, nice... Muito bom... Ele pegou uma NG boa... Tipo... É assim... Foi regular... Vamos dizer assim... É... Pra maratona... É... Pra maratona... Eu já fiquei... Dois minutos e meio... Nesse wide... Oh... Eu lembro que a primeira vez... Jogando... Foi terrível pra mim... Qual? Eu lembro que eu tava... Um hit... De matar o Willy... E depois... Um hit... O clássico... O clássico... Eu tenho os melhores créditos... De Mega Man clássico... Esse jogo... Sua música tão linda... O... O Black Test... O Black Test... Mencionando que... Hoje... É Mega Man... Ou esse ano... É... 10 anos... Mega Man 9... Um... 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 He puto uma boachwAT! Um hem lavado... E ele tem que... Escolher a fase ... E exatamente... Verdade, Cássio! Pois é, você traz isso, né? Isso é um último. Extremamente sólido. E é isso aí pra Mega Man 9! Mega Man 04 por NU! É assim que... E depois Mega Man X2!